Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O que você espera do Campeonato Regional este ano, em virtude de todos aqueles fatos que ocorreram com o time do Nacional? Tem um time, no ano passado, que teve uma polêmica contra os VOAs. O que você espera do Campeonato este ano e com que força vem o Nacional este ano? Bem, eu acho que mais uma vez eu quero dizer que o Campeonato Regional é um dos melhores da região. E, voltado a esse foco, a gente está tentando corrigir alguns erros que houveram, sendo que, ano passado, não houve um VOA, houve uma eliminação por questão de irregularidade, supostamente, de inscrições. O que, de antemão, nós fizemos agora? A gente conseguiu organizar de que eu, você, a pessoa, vou responder por essa parte das inscrições. Todos os jogadores, ou os 12 jogadores, já estão ali devidamente inscritos e identificados junto ao CMD. E todos os trabalhos de mesa seriam meus agora, a partir de então. A ideia, é claro, nós iríamos investir nesta vinda, a TAPS, para brilhantar, e é por isso que a gente está aqui. Porque não seria nada conveniente trazer um custo por rodada em torno de R$ 650,00, de transporte e afinco, fora a inscrição, se não fosse nós acreditar que o campeonato era bom, se não fosse para colaborar. Então, assim, para desmistificar qualquer coisa desse tipo, na vez passada eu não tinha tido acesso às fichas, vieram todas aleatoriamente, e ali se entendeu que tinha uma inscrição irregular. Pronto, campeonato 2015. Agora, em 2016, a gente está trazendo com essas correções, com esse zelo, com essa atenção ao campeonato e até mesmo aos jogadores, sendo que a minha parte seria realmente trabalhar em cima dessas inscrições, para deixar tudo redondinho, e a parte da equipe, sim, a gente vem sempre com propósito de vir com uma equipe boa, a equipe não vai ser, vai ser bem competitiva, e também a gente almeja chegar às finalistas e tentar o título, sim, com toda certeza, não vão ser ingênuos e dizer que a gente não veio aqui só para participar, nós viemos para participar, para colaborar de uma maneira, dar uma brilhantada legal no campeonato também, que é de um nível muito bom. As equipes que estão aqui, tipo o FCS e o COSC, que têm se passado campeão ano a ano, são boas, merecem todo o respeito pelo trabalho que se faz ano a ano, mas a gente veio também para brigar por esse título, para que tenha também a expectativa de público, diante dos jogos, que a gente vai vir com toda a humildade, sim, mas com vontade de querer corrigir alguns erros que possam ter dentro da cancha para tentar conseguir o título. E aí